Não, não, não! Não me abandone! Não se desespere! Para! Com isso! O suporte do aplicativo aqui mandou uma mensagem falando que eu tenho que comprovar que a minha moto tá quebrada mandando uma foto dela. Já se desesperou? Ahn... Sabe o que é isso? Ahn... É, é porque você quis mentir. Eu falei pra você que mentir. Não era bom! A culpa é sua! É você que tinha que fazer essa entrega já! Eu? É! Deixa eu só dar uma espiada onde é. Essa rua eu já fui! Sinistra e tenebrosa, mano! Uou! Ei, se é sinistra e tenebrosa, pode deixar que Veloso vai! Vai? Vai! Eu? Vou! Pode deixar comigo, mano! Isso! Quer saber? Vai mesmo! É! Eu entrego, filho! Tem cachorro louco! Pode dar pra mim! Vai! Tem certeza? Tem! Aqui! Vai lá! Isso aí, cachorro! Vai entregar! Vai ser rapidão! Na velocidade da luz! Achei que era um rato! Ei, manda localização em tempo real pra gente ir lá recolher o corpo depois, viu? Seja! Segura na mão de Deus! Segura na mão de Deus! Segura a mão de Deus, segura a mão de Deus, segura, pelo amor de Jeová, atende logo, entrega, não é vendedor não, pelo amor de Deus. Por favor, Deus, faz o cliente sair logo, por favor, que eu prometo nunca mais quebrar nenhum retrovisor, quer dizer, só às vezes, vai. Tá bom, tá bom, nunca mais, eu prometo, agora me ajuda. Quer saber? Eu tô com medo do quê? Não tem nada aqui não, mano, é só uma rua escura, é, e eu sou da rua, hein, eu sou a rua, eu não tenho medo de nada não, mano, aqui é cachorro louco, hein. Ah, aqui é, aqui é Zona Leste, fio. Ah, socorro, meu Deus. Pô, agora pelo menos tá mais calmo, né, Diô? Claro, pô, avisei o suporte do aplicativo, que outro motor queria fazer a entrega no meu lugar, problema resolvido, né? Ih, acho que não, hein, mano. Mano, 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 pega, pega, eu não vou segurar aí. Não, 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 não. Mano, eu juro que eu tentei, mas o interfone, hein. O interfone? Tava ruim. É, e aí de repente, mano, tinha um símbolo muito estranho, era um negócio vermelho no portão, tá ligado? Aí eu não falei do símbolo, eu não tô noiado. Então, e aí de repente, mano, apareceu um gato. Pera aí, um gato? Não me julga, você não tava lá, porque eu preciso ir no banheiro Oh, esse gato é mentira, mano